Bate palma, bate o pé, tira a roupa da mo... Vamos lá, galera! Tô aqui com os Brody pra jogar o Paladins. Esse jogo é de graça! Não dá pra acreditar nisso. É de graça, gente! Só que você tem que acreditar em mim quando eu falo que eu jogo é de graça. Eu vou jogar de Fernandão, boladão, tipo o Afegan... Ô, Caio, vai de rei-bomba. E se você quiser jogar com a gente, eu vou fazer a live desse jogo. Eu tô pensando aqui comigo, eu vou fazer a live com os da Lara porque é um jogo de graça. Então todo mundo pode ter porque quando você vai pagar pelo jogo... Ups! Não paguei nada porque era de graça. Tem o link aqui na descrição, é da Steam que pega, tá? Ih, moleque, vamos pro Mercado de Peixe. Comer aquele... Aquele tambaqui. Aquele tambaqui com pimentão. Que delícia eu fiz essa semana. Ficou maravilhoso. Mora na Bahia, de não ser tão louco, mano. Ele é de Paraty. Ah, é, Paraty não era. Ah, é, Paraty não é na Bahia, é verdade. Ô, Caio, fica ligado logo naquela estunada gostosa, hein. Juliana, deixa de ser gostosa, hein. Ô, pu-puru-pum. Namorão, mais respeito, por favor. Fala, jeans, é cópia de Overwatch. Nem é, gente, Overwatch não tem cavalo. Olha esse cavalo de fogo lindo. Cavalo de fogo... Peguei a sniper de costas, delícia. Que isso? Errou! Bateu esse filho da puta, mano. Morre, Fernando. Morreu. Os caras com arminha de airsoft, eu tô tacando machado na cara deles. É humildade e saúde-férias, né. Humildade é pros fracas, né, não? Exatamente. Agora que ela apareceu, ou ela tá... Não, ela morreu. Toma aí, Fernando, na cara, seu otário. Eu sou o único Fernando que pode ter aqui. Juan Pablo Fernando Esteban, pescador parrudo. Esse é meu nome. Saudade do pescador parrudo. Pescador parrudo? Pescador parrudo, mano. Da novela da Globus. Ai, morri. Cavalo não nada. Eu repito, o cavalo não nada. Eu morri, Fernando Otário. Fernando Otário. Fernando Otário. Fudeu. Eu vou morrer, galera. Vai não. Ah, morri, mano. Parece que você é meio mentiroso, né, quando você fala que eu não vou morrer. Vai se fudeu, ninja do caralho. Vai tomar no teu cu, sua piranha. Vai ser ninja na puta que te pare... Morri, galera. Galera, eu tô com o ult. Apertei o Z aqui. Cês viram? Eu vi, eu vi, eu vi. Viu nada. Para de ser mentiroso. Você é ridículo. Você é um cavalo numa... Morre, mano. Galera, galera. Carga, 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 carga. Vamos levar a carga. Para de contar no meu ouvido, seu filho de uma puta. Ninguém te perguntou nada sobre o tempo. O tempo é um... Eu tô sentindo falta de umas bombas aqui, hein. Bombar muito aí. Tá bombando. Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Estão morrendo, estão morrendo. Caralho, o que que aconteceu, né? Tava no meio dos caras aqui. Pois é, mas não foi eficiente, né? Não. Tem que comprar o Z, tem que comprar o Z. Já comprei aqui, ó. Tô rindo da sua cara, tá? Deu tempo. E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Você conhece, é Kelly. Quer linguiça? Quer salsicha? Perdigão ou dançantilha? Ah, eu também tenho escudo aqui, seus otários. Galera, me rila, me rila, me rila, me rila. Eu tô morto. A menininha deles tá escrota. Tá escrota é pouco. Essa piranha é vagabunda. A menina morreu. Ah, mas ela parece ser um daqueles personagens do Teen Titans. Teen Titans! Galera, o que aconteceu comigo, mano? Ninguém chegou. Mano! Meu Deus. O jogo está roubando contra nós. Aqui atrás, gente. Puta... Piranha. Sério, essa ninja chamou o irmão mais velho. Chamou, mano, do nada. Vai que nego do nada aprende a jogar. Isso não existe. Gente, eu tô aqui com a ninja querendo me fuder. Como é que eles estão com dois pontos se a gente fez a mesma coisa que eles? Caralho, que bosta, véi. Tá zoando, gente? Você tá fazendo uma gunplay aqui, sou. Você não pode perder. Quer dar puta? Queima! Queima, vadia! Queima no inferno, sua piranha! Ah, não. Tá zoando, gente. Tá zoado. Gente, peraí, peraí, peraí. Olha só. Peraí, eu não entendi o que aconteceu ali. O Fernando dele estava tonto. Eu untei e fiquei batendo nele e ele não desceu. Não tá fazendo sentido. Fico meio puto. Porque, porra, eu sou o Fernandão aqui, mano. Tu é só uma cópia barata, seu merda. Mano, olha só. O Fernando não tá morrendo, mano. Olha isso, mano. Ele estava tonto, levando porrada. Ele não perdeu nada. Sério, eu juro pra vocês. Vocês viram. Vocês estão de prova. Tá de hack. Liga da puta. Galera, dá pra gente pegar. Caralho, não. Ninguém pega aquela sniper. For the love of Jesus. Mano, não tá descendo a energia deles. Bug do jogo. Tá ridículo, tá ridículo. Não fez sentido. Não fez sentido nenhum isso que aconteceu agora. E eu vou jogar de rei bomba. Porque eu fiquei puto. Fiquei puto. Tô puto, tô puto. Eu tô puto jogando no jogo. Sabe o que é a única coisa que me tira dessa putice que eu tô agora sentindo? É quando eu paro pra lembrar. Joga de graça, gente. De graça. Ah, então eu sou bem. Ah, galera. Eu tava louco. Hi-Haz. Hi-Haz Games. Vou comprar uma roupa pro Fernando. Olha esse Fernando. Comprei até um capacete galantes. Nossa, mas eu comprei o capacete errado. Não, não. Esse Victor tem uma cara de nazista. Told you. Eu vou jogar de... 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 Não sei. E esse bug? O mamilo dele tá no lugar errado. O mamilo dele tá quase um sovaco. Olha ali. Tem o mamilo estrábico. Galera, mais uma pessoa não está clicando. Ai, meu Deus. Dino, vai contra o boneco. Eu só sei jogar com ela. Vai, Dino. Dino! Eu não entendi o que aconteceu, gente. Aqui é Dino da hora, porra. Aqui é da hora, porra! Eu não entendi o que aconteceu, gente. Só gritei. O vizinho daqui a pouco liga. Ô, mano, eu quero dormir. Falei contigo no elevador e... Então, o vizinho reclamou comigo no elevador. Falei que era o Alexandre. Falei, não, Alexandre. Eu moro com adolescente. Adolescente é foda, gente. Fala, passa lá. Come com o dele. Toma cuidado que ele pode gostar. Aí, logo depois, a gente pegou e dirigiu o drone na janela dele. Aí, essa a gente vai massacrar, hein? É, que massacrar é meu sobrenome. Mentira, ele morreu. Do grego, massacrar. Caralho, eu fico meio puta que não tem health tech no meio do mapa. O que era um elevador, isso aqui? É diferente. Mata essa tartaruga, filha da puta! Não era nem pra você estar aqui. Era pra você estar no mar, comendo cocô, seu bosta, comendo sua própria merda. É o que tartaruga faz. Eu tive uma tartaruga uma vez, ela comeu a própria merda. Eu fiquei muito decepcionado com ela. Gastei 10 reais na tartaruga pra ela comer o próprio cocô. E eu coloquei o que? Manga, alface, coloquei um monte de compras, um monte de foot inteiro. Pra porra, da tartaruga, da tartaruga, como cocô. Tinha uma tartaruga, o nome dela era de escorta e ela morreu. Ó, piranha. Tem uma barra aqui. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Socorro, 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 socorro. Morri. Nosso healer deu... Nosso healer o quê? Nosso healer não faz, né? O trabalho, né? Galera, socorros! Morri. Pô, mano. Aqui a gente understand. Tem que a primavera tá aqui, tá chegando. Mas a primavera chegou atrasada, né? Tem aquecimento global aí, né? Mano, eu sou o moncego, eu cego e morro. Eu sou o rei bomba, essa bomba não tinha que me afetar. Porra, cheguei! Me heal, me heal, me heal, pelo amor de Deus. Tô indo, tô indo. Cego e morro. Tá foda. Porra, mano. A Juliana é ninjinha, né? E aí, Ju, tá gostando de jogar de ninjinha? Não. Mano, que a gente tá piscando, ficando invisível. Porque eu joguei a minha bombinha de deixar invisível. Eles? Chegou a primavera, acabou a primavera. Eu vou voltar também. Caralho, tem que entrar na cara. Mano, a gente tem que ganhar, gente. Gunplay, Damianizando, jogando com o Damian. Eu, Damian, Damian e os seus amigos. Não é gameplay do rato. Não é gameplay do rato que ele perde. Tartaruga, filha da puta. Piranha. Tartaruga é piranha. É que tartaruga é nome de menina. É um animal feminino. Mano, a fara ultou. This is not possible, guys. We have to win this game. High ground. High ground. This game is so amazing. This is a free game. Can you believe it? Don't stop believe it. Tchau, tchau. Socorro, gente. A tartaruga tá me fodendo. Tá me fodendo gostoso. É de pra levar, Nubi. Ah, mano. Vamos ganhar essa porra agora. Pulei. Pulei o histórico. Desvagar, desvagar agora. É agora que a gente ganha. A gente faz a decisão da vitória. A decisão da vitória. Esse Reaper, ele parece ser legal, mas ele é bom ou ruim. Ele não é ruim, amigo. Você que não sabe jogar. Ah, não. Ele não mandou essa. É sim. Morri, galera. Morri. O tartaruga me matou. Não. Eu não morri. Meu ult foi usado. Eu nem apertei o botão. Morre, tartaruga. Olha o ult dela. Tô aqui. Tô aqui. Puta aqui, pariu. Puta. Tem o link para você baixar esse jogo inteiramente grátis, de graça, na Steam. Também tem o link para você se inscrever, porque tem uma vaga no time brasileiro para o campeonato mundial de paladins na Hi-Res Expo, em Atlanta, que vai acontecer no dia 5, dia 8 de janeiro de 2017. Então você pode baixar esse jogo de graça, treinar, entrar para a seleção brasileira, ganhar o campeonato. O vencedor do campeonato, o time vencedor leva 150 mil doleta para cada um. São 5 pessoas no time e 30 mil doleta para cada um. Sucesso. É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Se inscreve no canal. Eu ouvi isso aqui. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Porque o like é de graça. Ativa o sininho. Clica no sininho. O sininho também é de graça, eu juro. Exatamente. Bring my back.